Olá, querido aluno! Olá, querido aluno! Eu sou seu professor de física. E no episódio de hoje a gente vai explicar por que que quando o homem de ferro lança o seu plasma super quente, ele recua com os braços. Então, esse movimento é devido ao que a gente chama de conservação da quantidade de movimento. Mas para a gente entender conservação da quantidade de movimento, a gente tem que entender a priori o que é quantidade de movimento. Então, vamos aqui ao nosso primeiro slide. Bom, quantidade de movimento, o nome já está anunciando, quantidade de movimento. Relaciona o quê? O movimento de um corpo, né? Então, todo corpo que possui um movimento tem quantidade de movimento. E como é que a gente define? Bem, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. E para a gente definir uma grandeza vetorial, a gente precisa de quê? De módulo, direção, sentido e uma unidade, de preferência, no sistema internacional. Então, olha só. Para a gente definir o módulo da quantidade de movimento, basta a gente pegar a massa do corpo que está em movimento e multiplicar pela velocidade desse corpo. A direção e o sentido acompanhará sempre a velocidade. Ou seja, se o corpo estiver numa direção horizontal, a quantidade de movimento também terá uma direção horizontal. Se o corpo estiver se deslocando da direita para a esquerda, a quantidade de movimento será também da direita para a esquerda. Então, a direção e o sentido será sempre igual ao direção e o sentido da velocidade. Vamos ao exemplo. Bem, vamos pegar aqui o nosso herói que tem uma grande quantidade de movimento, que é o flash, né? Vamos imaginar que o flash tenha uma massa de 80 quilos. Vamos imaginar que ele atinge uma velocidade de 1.080 km por hora. Queridos, não esqueça que no sistema internacional a quantidade de movimento é quilo vezes metro por segundo. Então, a velocidade, ela deverá ser transformada para metro por segundo. E não esqueça, transformar quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Então, se eu dividir 1.080 por 3,6, eu vou ter 300. Então, se eu multiplicar a massa do flash de 80 vezes 300, a gente vai encontrar um valor correspondente a 24.000 kg vezes metros por segundo. Observa na imagem que o flash está indo na direção horizontal. Isso quer dizer que a direção da quantidade de movimento também será na horizontal. E o sentido, professor? Observa na imagem que ele está da esquerda para a direita. Então, se ele está indo da esquerda para a direita, o sentido da quantidade de movimento, como eu disse antes, acompanhará a velocidade que é da esquerda para a direita. E agora chegou o momento da gente descobrir por que é que o homem de ferro recua os braços quando ele joga aquele plasma super quente. Bom, o segredo está na conservação da quantidade de movimento. Vamos à imagem. Observa. Quando ele lança o jato, o plasma, né, super quente, esse plasma sai com uma determinada velocidade. A quantidade de movimento inicial é zero, né? Olha só. Isso tem uma condição, não esqueça, para que haja essa conservação, as forças externas têm que ser desprezadas. Que forças externas, professor? A força de resistência do ar, a força de atrito, enfim. Quando essas forças forem desprezadas, eu posso dizer que a quantidade antes, no caso, nula, né, nem o plasma saiu e nem os braços dele tiveram recuo. Então, inicialmente, a quantidade é zero do sistema. Mas depois, o jato vai para um lado e as mãos do nosso herói vai para o outro. Ou seja, eu tenho uma quantidade de movimento do jarro, do jato, se opondo à quantidade de movimento do nosso querido Iron Man. Observe que está negativo. O que é que significa esse negativo? Significa que uma quantidade de movimento é para um sentido e a outra quantidade de movimento é no outro sentido. Observa agora o final. Se eu passar a quantidade de movimento do Iron Man para o lado esquerdo, ela vai positiva. Tiramos a seguinte conclusão. a igualdade massa-velocidade sugere o quê? Que quanto menor for a massa, maior será a velocidade. Observe que a massa do Iron Man não é... é muito maior do que a massa do jato expelido. Então, ele tem um recuo não tão grande. Já o jato de plasma sai a grande velocidade porque a gente está considerando aqui como se fosse uma massa praticamente desprezível e o jato de plasma sai a grande velocidade. Então, a gente pode dizer que a massa e a velocidade na conservação da quantidade de movimento são inversamente proporcionais. está aí, pessoal. Explicado o mistério, toda vez que você jogar uma bola, por exemplo, estiver jogando basquete e jogar uma bola para o lado, a sua mão ou o seu corpo tende a recuar. Isso está ligado à conservação na quantidade de movimento. Pessoal, até a próxima aventura! Tchau!